Fala aí Platinosa, que cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, ó, tô usando a estratégia do Estatuatina aqui, ó Que é o Platina Estatua, né, bem? Fica paradinha esperando que alguém venha correndo aqui, né? Achando que você tá travado ou bugado, alguma coisa Quando o cara vem correndo, você mira certinho só na testa do Platina Porque dali parece que ele é bem esperto, né? Ou ele sabe que sou eu, né, galera? E aí ele saiu na braquiada, bem? Vazou! Saiu correndo e gritando, Alfa, eu não sou gás não, mas eu tô vazando, bem? Não adianta, Platinosa, se ficar o bicho come, se correr o Alfa, pega, bem! Platino! Estou chegando, Platinosa, que perna pra quem tem, viu? Eita, é pior que as pernas do Platino, é grande, viu? Tá correndo mais que eu, é? Tome! Saiu, Platino, comece a desviar, que o Wind já chegou, bem! Ah, flash! Tome, acertei! Oxe, não contou dano, não é? Pronto, até o servidor padrão agora, BR agora não vai contar dano, ó, de novo! Mas não é possível? Tá rezando aí, Platinovski? Espero que eu também tô rezando, viu? Estou chegando bem, corre, Platinovski, perna pra quem tem! Platin, tô chegando aí, Platinovski! Corre, Platina, corre! É, agora já era, Platinovski! Vai ter que rezar um pouquinho mais, viu? Porque... Oi, Platina, tome sua amizade aí, ó! Ah, nem parece que é o mesmo cara! Uai, tropa, não parece que é o mesmo cara não, será que o outro sumiu? Ou é o mesmo, sei lá, nem vi! Pô, enfim, vambora! Também não tinha muito loot, não! Vou dar uma passadinha ali agora em nuclear também, né, velho? Vambora, galera, tem um cara aqui em nuclear, ó! Quer ver que é hack! Olha lá, olha lá, não tô falando, ó! Mas o tal do boot não tem jeito mesmo, viu, galera? Como que consegue ser tão ruim desse jeito, meu Deus do céu? Ah, já sumiu também! Ah, o boost correndo atrás dele ali, ó! Outra correndo atrás de mim, sei lá! E só tirou 20 de dano, né, tropa? Eu tô com aquela 12 mais top, ó! Aquela bem forte! 12 de um cano, né, que vai 7 balas, só se tiver com talento pado! Mas já pegou o boost dele aqui, infelizardo! Acho que ele morreu pro izunvinho aqui, ó! É boost demais! Ah, mas eu uso data porque eu cansei de morrer pra data! Você usa essa bosta porque você é boost, Platina! Para de arrumar desculpas pras suas merdas que você faz, velho! Você só vai achar sentido pra sua vida, Platina! Eu digo você parar de arrumar desculpas pros seus problemas e começar a arrumar uma solução, velho! Não adianta, eu tento melhorar e não consigo! Eu sou sempre um bosta, eu sou um ruim, Platino! Tá achando que você é um super-humano, alguém especial no mundo, Platinose? Não é não, bem! Você é só mais uma pessoa como qualquer outra, Platinose! E assim você vai passar por problemas como qualquer outra pessoa, tá? A não ser que você seja um super-humano, né? Uma pessoa especial do destino aí! Esse Platino que eu vou deixar ele separado num cantinho do mundo aí! Ele não vai passar dificuldade, ele não vai passar por problema nenhum! Ele vai ser especial! Parece que você tá preocupado demais, Platinose! Com aquilo que os outros vão pensar ou vão falar de você! Eloi, Platin, toma esse chumbo de realidade aqui, bem! Toma mais essa e toma essa aqui de graça! Essa aqui é de brinde e morreu com a bosta! Platin respeitou o alfa, bem! Sempre que você fizer alguma coisa boa, Platin, pode ter certeza que o mal tá ali pra te derrubar, bem! Ah, mas isso só acontece comigo! A pergunta aí é por que que não pode acontecer com você, Platinose? Você acha que é melhor do que alguém, Platinose? Não é não, viu? Poxa, mas eu me esforço tanto e ninguém olha pra mim! Para de fazer as coisas, Platinose! Como se alguém tivesse a obrigação de olhar pra você! As pessoas tão pouco se importando porque você faz ou deixa de fazer, bem! Então vai fazer alguma coisa, faz isso por você, Platinose! Dê sempre o melhor de você pra você! Faça isso sempre para o bem que automaticamente você não vai prejudicar ninguém, tá bom? Platin deixou essa cachola dele aqui, ó! Tá upando pra fé achando que vai se escapar do alfa, bem! Não vai não, Platinose! Tem lute aqui? Abando! Eita, ó o gabinélcio do Platin ali, ó! Não guardou direito, Platinose! Era uma vez sua base, bem! Abando! Acabou-se! Agora é só trancar, ó! O cara tá aqui! Ó, logou! Chegou atrasado, Platinose! A base não é mais sua não, Platinose! Você tá de intrometido aqui! Isso aqui é meu agora, bem! Platin, tá trancado aí dentro, Platinose! Dentro da sua própria base, Platinose! Meu Deus do céu! Ó, ele tá esperando eu quebrar a porta aqui, quer ver? Ele deve estar escondido em algum lugar aqui dentro, ó! Vai fazer o que, Platinose? Não tá aqui não! Ó, tá ali, ó! Ficou escondido, Platinose! Toma, hein! Tomou 26! Chuva de 40! Morreu com a bosta! Platina respeitou, ó, Fabem! E agora, Platinose, vai fazer o que? Vai sair do servidor, Platinose? Vai quitar, bem! Vai desistir? Constrói outra base, Platinose! Que tomou raio de uma! Na próxima! Você constrói a base e a upa pra ferro! Não fica ali, ó! Tava farmando, ó! Só uma forja queimando... Não tava queimando nada a forja, ó! Olha isso! Da próxima, você... Ó, deixou até a Famas pra trás! Meu Deus do céu! Muito obrigado, Platinose! No início do servidor, o primeiro dia! Você com a Famas, bem! Muito obrigado agora por essa Famas! Olha! Chassi de carro também! Já vou fazer o meu carrinho agora! E vamos sair pelo mapa por aí, trocando PVP e fazendo cartão! Aumentando tudo, ó! Lá vai ele, ó! Você acha que tem alguma coisinha ainda, Platinose? Ficou só o farelo lá, bem! E esse farelo eu ainda vou usar pra fazer farofa comer depois, viu? Chegando aqui, galera, em frente à Bomb Shooter, né? Eu já tinha visto uma base pra raidar aqui, tinha deixado uma cama! É, dei liberação com a SMG aqui na mochila! Agora é só fazer o nosso gabinete e vamos raidar aqui também! Tem bastante loot aqui, bom! Pelo menos tem bastante baú, né? Tem mais ou menos já umas 5, 6 horas que iniciou o servidor! Não sei nem como que ainda tem bastante base de pedra por aí! Provavelmente alguém que entrou depois, né, galera? O servidor tá com fila pra entrar lá! É, tá... Se não me engano, eu fiquei... Quando eu entrei, tava num 30, 35... Olha o gabinete aqui, ó! Quando eu entrei, galera, tava com 35 pessoas na fila, então eu tive que esperar bastante, né? Ah, vamos! Tive que esperar bastante tempo pra entrar, né, galera? E o platinho não dá liberação, tropa! E tem duas ou três pessoas aqui, né? Que tá sem que cama aqui dentro! Olha, tem mais uma aqui dentro, né? Eu tô umas 3, 4 pessoas aqui! E o quadradinho desse aqui, ó! Provavelmente a forja não tá nem queimando, nem ferro não tá! Se tiver queimando, é... Ferro, é... Ferro, sufuro, carvão, essas coisas! Um em cada quadradinho, né? Ó, cartãozinho azul, boa! Ó lá, ó! Ferro, carvão, sufuro, é... Sufur e pó pra queimado, ó! Pra quê? Pra eu poder trocar PVP, ó! Vai lá, vai trocar! Olha, ó! Ferre e sufuro, tá vendo? Por que que tá queimando isso? Porque ele quer fazer munição pra trocar PVP! Vai lá agora, vai trocar PVP pra guardar o loot aonde! Você não tem mais base, platinho! Já era, perdeu tudo! Começa diferente, platinho! Você deu mal de um jeito? Faz de outro! Arruma um jeito! Até você vai se aprimorando! Arruma esses problemas que acontecem com você, platinho! Tudo isso como uma escola pra você aprender, bem! Só que aprender, platinho, não significa repetir, não é? Aprender é você se aprimorar, você se evoluir! E quando você evoluir, não significa que não vai acontecer de novo! Vai acontecer! Porém, você vai evoluir novamente! E vai indo até você chegar no topo! Tá aí chegando no topo, aí você vai ver o quanto que é bom você ter feito isso! E quando você olhar pro lado, platinho, lá! Se você olhar pra frente, vai ter alguém sempre dizendo pra você Você teve sorte, viu, platinho? Por quê? Porque ninguém vai olhar pra evolução sua! Ninguém tá afim de olhar pra sua evolução! Ninguém quer saber da evolução sua! Ninguém quer saber do seu trabalho! Aquilo que você teve que fazer pra chegar até no topo, né? Vocês vão viver mais felizes, platinho! O dia que você acordar cedo, com um sonho, com um propósito da sua vida E levantar preparado pra rasteira, tá? Porque vai acontecer várias e várias vezes! Eu vou ter certeza disso! Mas sabe por que que isso acontece, bem? Quanto maior for a sua meta, quanto maior for o sonho que você tem Mais dificuldade você vai ter, mais problema você vai ter pra alcançar o sucesso, bem? Você sabe por quê, Platinho? Quando você pede alguma coisa pra Deus, ele prepara pra você, é pra sempre! Ele não quer que você fique com aquilo dali só pra você ver como é que é, não! Tome liberado de morrer com a bosta! Tinha respeito, Alpa, bem! Ele não quer que você fique com aquilo que você pediu só por 5, 6 minutos Ou um dia, dois dias, não! Ele quer que você fique com aquilo dali pra sempre! Até porque é o seu sonho, a sua meta que você queria alcançar! Não basta você só ter alguma coisa, não! Você tem que manter as coisas! É por isso que você passa por tanto problema, bem? Quando você quer alcançar alguma coisa! Porque quando você alcançar, você vai ter que manter essa coisa! Não é só você chegar lá! Ao conseguir, por exemplo, você vai comprar uma moto! Você quer andar na moto! Você tem que pôr gasolina na moto, Platinho! Um dia ela vai dar problema, você vai ter que estar preparado pra arrumar esse problema! É por isso que tudo quanto é problema, que aparece no caminho, não é? O caminho que você percorre pra alcançar alguma coisa, você tem que usar isso como aprendizado! Em vez de ficar reclamando! Você tem que usar como aprendizado e sempre melhorar, sempre evoluir, tá? Buscar, é... É querer saber o porquê que isso tá acontecendo! Pra que quando você consiga alcançar o topo, né? O sucesso daquilo que você quer tanto alcançar! Você vai conseguir entender o porquê que tudo... É que você passou por tudo aquilo, né? Outro exemplo, Platinho, pra você entender melhor, né? Vem alguém que agora te dá um bilhão de reais! De mão beijada! Sem você precisar de fazer nada! Sem nenhum problema! Tem que simplesmente mão beijar e te dar um bilhão de reais! Sabe o que vai acontecer? Ah, vamos! No outro dia, Platinho, você vai amanhecer pobre novamente, sabe porquê? Porque você vai ganhar um bilhão de reais! Você não passou por nenhum problema pra conseguir aquele um bilhão de reais! No outro dia, você vai tá pobre novamente! Você vai ter gastado esse dinheiro todo com bobeira, com burris, coisas que você não entende! Sabe porquê que você não entende, bem? Porque você ganhou de mão beijada! Você não passou por nenhum problema, nenhuma dificuldade! Você não teve que aprender sobre aquilo ali! E você vai perder tudo, porque simplesmente você não sabe o que fazer! Portanto, se você tem uma meta, bem? Se você tem um sonho, esteja muito bem preparado pros problemas, tá? Porque eles vão ser frequentes na sua vida! E não esqueça, tá? Quanto maior for o seu sonho, maior for a sua meta, maior serão os problemas! Tudo isso é só pra fortificar você, tá bom? Pra te deixar um pouco melhor, pra você aprender a... Tudo isso é só pra te ensinar, tá bom? Pra te ajudar a manter quando você conseguir alcançar o seu sonho, conseguir alcançar a sua meta, tá? E lembre-se, Pratinovski, não é porque você alcançou a sua meta, alcançou, conseguiu realizar o seu sonho que você precisa parar, que você pode parar de se esforçar, tá bom? É como se você fosse manter um namoro, né? Manter uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama perto de você, ali do seu lado da Pratinovski. A pessoa gosta de você por aquilo que você é, né? Uma pessoa legal, uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita. Mas se você parar de ser uma pessoa inteligente, Pratinovski, a pessoa vai parar de ter interesse em você, né, Pratinovski? Então, bem, não é porque você alcançou o seu sonho que você vai parar de se esforçar, não, tá? Continua se esforçando, que quanto mais você se esforça, mais coisa boa acontece. Lembre-se sempre disso, Pratinovski, que as coisas ruins acontecem pra te ensinar. As coisas boas acontecem pra você agradecer, bem. Então agradeça todo dia, Pratinovski, pras coisas boas que acontecem com você, tá bom? E digo pra você, Pratinovski, mais uma vez, bem, para de arrumar desculpa por seus problemas e comece a arrumar uma solução, tá bom? Comece a esquecer os seus problemas, Pratinovski, comece a acordar no dia cedo, comece a lembrar as coisas boas, não comece a lembrar. Comece ao dia lembrando as coisas ruins, tá bom? Então comece a arrumar uma solução para o seu problema e comece a parar de arrumar uma desculpa, né, bem? E aí o vídeo vai ficando por aqui, valeu e fui! E aí o vídeo vai ficando por aqui.